É isso mesmo? Pode ir, Jardim, tá gravando já? Aí, Jardim, tá gravando? Se toca, tipo, se toca, cara Escuta essa música e fica quieto Se toca, não vem criticar Eu vou pro jet, vai, ó Eu vou pro jet de quebra Cê foi no giro com as amigas Meus brother que não amarela Chamaram a atenção das meninas Eu tô querendo você E você tá querendo ir Vamo ali, vamo ali, vamo ali Vamo ali, gata Segura a mãozão No pai, que eu vou acelerar Seu cabelo jogado ao vento Sua bunda jogada Na garupa, se segura a mãozão No pai, que eu vou acelerar Seu cabelo jogado no vento Sua bunda jogada Na garupa, se segura a mãozão No pai, que eu vou acelerar Seu cabelo jogado no vento Sua bunda jogada Na garupa, se segura a mãozão No pai, que eu vou acelerar Que eu vou acelerar, que eu vou Houve um projeto de quebra, cê foi no giro com as amigas Meus bros é que não amarela, chamaram a atenção das meninas Eu tô querendo você, você tá querendo ir Vamos ali, vamos ali, vamos ali Segura a mãozão, poupa aí, que eu vou acelerar Seu cabelo jogado ao vento, sua bunda jogada Na garupa, se segura a mãozão, poupa aí, que eu vou acelerar Seu cabelo jogado no vento, sua bunda jogada Na garupa, se segura a mãozão, poupa aí, que eu vou acelerar Seu cabelo jogado, não venho de sua bunda jogada Na garupa se segura a mãozão, no pai Que eu vou acelerar, que eu vou acelerar, que eu vou Desicafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma Anderson Sábio e o Capela